E aí galera, tudo beleza? Voltamos com mais um Responde Aí, se você quer fazer a sua pergunta, vai lá no nosso grupo Áudio Teoria e Prática do Facebook, vem aqui embaixo nos comentários, faz a sua pergunta lá nesse post fixado aqui, e daí a gente vai respondê-la aqui no canal. Eu quero já chamar uma galera que acompanha os nossos conteúdos e que curte os nossos conteúdos, obviamente, pra já dar um like aqui embaixo, apertar o sininho pra receber as notificações toda vez que a gente lança um vídeo novo, assim vocês vão saber quando a gente lançar um vídeo novo. E a pergunta de hoje é do Lucas Deles Poste, fala Alvin, beleza? Ele quer saber como o amigo dele consegue trazer mais punch e presença na mixagem, aquela sensação de trazer as coisas pra fora do falante, assim, aquela profundidade, aquele punch. A pergunta dele é qual plugin ele pode usar pra dar essa levantada na mix dele? Lucas, vou ser bem sincero contigo, não tem um plugin que vai fazer isso, botar o plugin e vai acontecer isso. Como eu sempre falo, não tem receita de bolo. A situação da mix dele pode ser diversa, tem várias coisas que podem estar acontecendo pra que ele não consiga ter essa sensação de punch e de profundidade, de sair dos speakers. Depende muito do material que ele tem, de como ele foi gravado, das características de transiente desse material, de resposta de frequência, saturação harmônica, vários fatores vão fazer com que ele tenha mais ou menos dificuldade de atingir esse resultado. Um caso clássico onde a galera não consegue dar muito punch pra mix é quando o compressor ou o detector do compressor reage muito a frequências graves por conta da própria natureza delas, né? Que tem muito mais amplitude em nível RMS. Qual o efeito exatamente que acontece, aliás? Bom, basicamente, quando um bumbo toca, ele tá com umas frequências graves, isso faz com que o detector do compressor faça, então você segura todo grave da música, todo médio grave, grave da música, mas o agudo acaba não sofrendo nenhuma compressão, porque o detector do compressor faz com que somente, né, o compressor seja trigado, né, quando vem frequências mais graves. Então, pra isso, você pode usar um sidechain filter, que é um filtro de passa alta, pro detector do compressor, pra que ele não entenda essas frequências com tanta amplitude. Claro que você vai ter um slope, uma curva, né, de um filtro que vai pro detector, tá? Mas isso vai fazer com que você tenha menos reação a essas frequências mais graves e que ele não achate tudo toda vez que vem lá um bumbo, por exemplo, né? Então ele acaba esmagando a mix inteira, então a mix não fica com punch, fica só um... Ela fica quase que com um sidechain, assim, tá? Como se só o bumbo trigasse o detector do compressor, isso acontece bastante. Aí você fica sem punch nas outras coisas que tocam junto com o bumbo, tá? Então você não consegue somar esse punch, essa pancada aí, tá? Da música. Agora já outros casos, por exemplo, como compressão demais e insert, tá? Você acaba deixando os ataques não passarem, porque às vezes você comprime o ataque muito rápido, então você inserta um compressor e daí você comprime, e deixa o ataque bem rápido. Aí nesse ataque bem rápido, ele vai fazer com que o ataque não passe. O detector do compressor já vai reconhecer, ele vai segurar o ataque, então não vai ter muito ataque nos transientes. Isso não faz com que a música respire muito. E releases muito lentos também, geralmente, causam esse mesmo efeito, tá? Geralmente um release mais rápido deixa com que os transientes, a parte pelo menos do sustain, né? Do release deles, apareça um pouco mais, tá? Então pra poder ter mais sustain, assim, nesse sentido, é legal muitas vezes ter release, tá? Um pouco mais rápido pra transientes com muito ataque, tá? A não ser que você quer que uma coisa fique numa outra camada, assim, tá? Mais achatada, por exemplo, um pad ou guitarra, assim, em frequências mais agudas, e elas causem uma outra densidade, elas ficam em um outro ponto da densidade na mix, tá? Porque os transientes, eles afetam muito essa questão da densidade da mix, assim, a profundidade que a gente tem, essa questão da direcionalidade, tá? Que a gente tem entre as diferentes frequências, então, de fato, vai fazer muita diferença o tipo de compressão que você tá aplicando ao sinal. Então não cause over compression, procure utilizar mais compressão em paralelo, procure utilizar mais side chain pro filtro do compressor, tá? Um filtro, aliás, pro compressor, e não faça com que você tenha um excesso de compressão com um ataque muito rápido, né? Com o compressor atuando muito rapidamente sobre os transientes. São basicamente essas dicas que eu dou pro seu amigo, e se vocês curtiram o vídeo, galera, não deixe de dar um like aqui embaixo, apertar o sininho pra receber as notificações toda vez que a gente lançar um vídeo novo, e não se esqueçam também das nossas lives todas as terças-feiras, às 20h30. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!